Origem Plus Size, Dia das Mães, tá chegando e tá com uma baita promoção. Aqui é loja de varejo, mas tá com a promoção com preço de atacado. Adorei! Isso mesmo, acima de seis espaços variados, você paga preço de atacado aqui. Olha só que maravilhoso. Olha, de R$109, sabe quanto vai sair, gente? R$59 o valor de atacado. Gente, é uma peça que você tem que ter no guarda-roupa super atemporal. E sua mãe merece. Olha esse look. Conjunto completo, R$129 no varejo, atacado R$69. Agora, Cádiga, assim, vende muito, hein? Maravilhoso. Compõe qualquer look. R$79 no varejo, atacado R$45. Pra compor a calça. E olha essa calça de crepe, R$35, gente, no preço de atacado. Adorei esse figurino também. A mesma coisa, de R$149 o conjunto, no atacado vai sair R$89 acima de seis peças variadas. Com certeza é direto da fábrica e me passa o endereço. Avenida Leão de Magalhães, 1221 ao lado do metrô Jardim de São Paulo. E ó, gente, tem estacionamento na porta, entra no Instagram. Origem Plus Size e o nosso WhatsApp, 942304237. Gente, é uma promoção incrível do Dia das Mães, então corre e aproveite, que o preço tá excelente, é pra fechar.